Sempre que lhe ocorrer a dúvida sobre o que Deus realmente espera de nós, leia o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículo 31 em diante. É um texto que fala do juízo final sobre quem será salvo, sobre quem não será salvo. O texto diz assim, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai. Recebem herança ao reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo, pois eu estava com fome, e me destes de comer. Estava com sede, e me destes de beber. Eu era forasteiro, e me recebestes em casa. Estava nu, e me vestistes doente, e cuidastes de mim na prisão, e fostes visitar-me. Então, os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer, com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro, e te recebemos em casa? Sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente, ou preso, e fomos te visitar? Então, o rei lhes responderá, Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso, a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, Deus, pois eu estava com fome, e não me destes de comer, com sede, e não me destes de beber. Eu era forasteiro, e não me recebestes em casa, nu, e não me vestistes, doente, e na prisão, e não fostes visitar-me. E estes responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então, o rei lhes responderá, Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso, a um destes mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Repare, que as palavras de Jesus coincidem com o resumo que ele fez nos mandamentos, amar a Deus, e ao próximo como a si mesmo. Eu posso ser o homem que mais observa os códigos de conduta moral, o mais religioso, o mais que participa da igreja, o mais assíduo, se eu não souber amar, acolher, respeitosamente os que passarem pela minha vida, os preferidos de Jesus, eu serei o mais desprezível dos homens. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos coríntios, posso falar todas as línguas, ser o mais eloquente, ser o mais brilhante pregador, se eu não souber amar, de nada vale.